O menino que não deixou o like se inscreveu no canal. Era uma vez um menino. Um dia feliz, alegre. Mas ele foi ver família bugiganga, e coisas do celos. Mas não deixou o like. Não se inscreveu. Não comentou. E... Essa história é horrível, cara! Então deixa o like aí, hein! Começou, minha gente! Barco a vapor luminoso! Galera, esses são os barcos a vapores onde precisavam de lenha e água. Verdade. Era o combustível do universo. Isso mesmo! Agora vamos lá, gente. Espera aí, esse aqui é você, cara? Sim! Não, 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 espera aí. Oh, por quê? Ah, eu sou bombadão, velho! Bum, 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 bum! Espera aí, espera aí. Não estou meio bombadão, não. Estou meio... Está diferente. Galera, vamos lá. Vamos conhecer esse jogo. Esse aqui é o lugar. Eu quero saber por que você é todo bonitão e eu estou meio estrambelhado. Vamos lá no capitão. Vamos lá, gente. Capitão, o que devemos fazer? Capitão, eu só queria falar com você que eu gosto muito de andar no seu barco. Eu só estou elogiando o barco dele, rapaz. Simbora! Ó, primeiro, dê ao deck uma boa limpeza. Dê ao deck uma boa limpeza e cozinhe. Eu estava falando isso, rapaz. Ah, deixa. Vamos lá, vamos pegar o... Quer fazer o que primeiro? Vamos pegar o esfregão. Você pega o esfregão e encontra o cozinho. Ou você pega as batatas aqui. Ó, aqui é o nosso quarto velho. Deixa eu ver aqui, galera. Ó, batatinha. Bora fazer assim. Você pega as batatas... Não, eu já peguei as batatas aqui. Eu estou pegando, não. É. Aí quando você não conseguir pegar mais nenhuma, você leva aqui, olha. Pode deixar. Enquanto eu vou lavar o navio. Pode deixar, meu amigo. Você vai comer um cozido de batata da hora. Tá doido, velho. Peguei 30 batatas aqui. Vai comer batata o dia inteiro. Vamos pegar aqui. Eu quero até ver todo mundo desse... Ah, tá. Beleza, beleza. Como pega a vassoura? Ah, tá essa. Olha lá, gente. Ó. Nossa! Não é tanta batata. Sujeira é essa? Tá esfregando aí? Aham. Ó, é tanta batata... Eu coloquei a batata pra cozinhar já, galera. Tá. Enquanto isso, eu vou limpando aqui. Ah, tem sujeira aqui ainda no deck, hein. Calma aí. Ou se não, você que vai limpar. Ó. Cadê você? Achei mais sujeira aqui. Olha, eu tô lento aqui, velho. Ah, tá. Aqui vai mais rápido. Aí. Ô, Lucas, hein. Eu tô aqui... Ah, tá aqui, ó. Eu tô atrás de você, ó. Beleza. Limpeza do deck. Ó, aqui tem uma sujeirinha aqui, velho. Cadê o seu? Eu não tô perto do seu. Tá não? Não. Uai. Eu trolei. Ah, eu achei que o jogo tinha bugado, velho. Calma. Ali eu já terminei. Agora é só lá em cima. Deixa eu ver se a batata tá pronta aqui, ó. Um cozido de batata só faltou carne. Hum, uma carninha. Hum, batata sem carne não dá certo. Eu já fiz tudo. Capitão, eu vou ser o primeiro imediato do capitão, tá? Eu acho que era. Capitão, ó. Você está fazendo um ótimo trabalho. Bem feito. Em seguida, certifique-se que nosso fogo está bem. Vamos lá. Agora sim, acha a mulher. Eu tô... Ele lê uma frase mó longa, mas eu tô lendo curta, porque é bem difícil ler aquela frase longa. Tá quente aqui como sempre, capitão. Aqui, já peguei carvão. Vai colocar mais aí? Sim, ele que me pediu, né? Beleza. Alimente. Bota carvão na churidinha. Meu pai não tá fazendo nada. Até agora só fez batata e pronto. Rapaz, eu tô auxiliando. Auxiliando, rapaz. Só. Deixa eu ver como é que tá a batata. Fala nisso. Pronto. Vamos brincar na cozinha. Ah, a gente já comeu a batata, eu acho. Tá fervendo ainda. Não tem mais nada pra fazer com a batata. Vamos lá, deixa eu ver. Sobrou com as batatas. Isso é tudo por hoje. Eu não vou precisar da sua ajuda. Você está livre para descansar e divertir. Como? Eu não consegui ler o resto. Eu quero saber o que a gente vai fazer nesse navio pra se divertir. Agora. É melhor tirar uma soneca. Agora a gente vai dormir, né? Ó, o que eu queria falar a verdade é a internet e o Wi-Fi. Eu também. Dois dias depois. Dois dias depois, gente. Como a gente vai se alimentar? Tem só uma batata? Agora que vai começar a coisa ficar feia. Vamos lá conversar. Eu já vou abrir a nossa dispensa. Ô, quê? Você está acordado. Eu quero saber quem foi o cara que foi lá e comeu a última batata, hein, velho? Tinha que dividir. Com certeza é o capitão, quer? Capitão, eu vou falar pra você a verdade. O que você está fazendo? Ali, eu não peguei esse fregão. Nossa, pegou não? Será que lá no porão não tem nenhum ratinho pra comer? Aqui, eu só sei de uma coisa. O quê? Acabou tudo. Será que não tem nenhuma isca de pesca, né? Aqui, eu estou vendo uma coisa. Cadê essa vassoura pra você limpar o chão? Eu estou limpando já. Ah, está limpando já? Sua vassoura é um bumbum no seu amor. Não estou vendo ela, não. Deve ser que você não mostra. Você está com uma vassoura? Agora estou. Ah, tá. Agora sim, está. Estou com a vassoura pra limpar. Agora é só limpar aqui em cima e pronto. Acabou, né? Não, aqui em cima onde o capitão está tem... Ah, tá. Vamos lá. Sujeirinha lá no capitão, galera. Pronto. Vamos subir no barquinho dele. Deck parece muito bom. Estamos ficando sem batatas. Pegue alguns debaixo. Apenas cuidado lá embaixo mesmo. Oh, meu Deus. Tem batata lá embaixo. Irmã dona, você está lá no porão? Aham. É agora nós vamos descobrir o que tem no porão. Se o tesouro do capitão está lá embaixo, nós vamos achar. É. Eu espero que as batatas ali debaixo também não acabem, né? Abrimos o... Vamos lá. Isso é você, né? Por quê? Ah, tá aí. Ou tem osso aqui embaixo? Liguei o fósforo. Aí, está certo, está certo. Olha lá, gente. Eu tenho que descer um de baleia. Só pode. É, mas está aparecendo um osso humano. Cara do céu. Esse lugar aqui embaixo é sinistro, hein? Tem umas correntes. Tem um gato ali, olha. Vai gater. Olha lá. É o gatinho do capitão, gente. Bonitinho, igual o casquinho, olha. Isso não é o gato. É um gato, velho. É um gato, não. Para mim, não é um gato, não. Olha lá, olha. Olha que bonitinho. Ah, tá. Pera, o que ele está deixando o gato? Olha. Aqui está cheio. Tem alguma coisa ali na rede? Está. Ai, que susto. Achava que era uma rede. Aqui, olha. Achei. Tem alguma coisa no teto aqui. Vem rápido. Por quê? Calma, vai estar... Vai pegar as batatas. Está querendo sair daqui? Por quê, velho? Aqui está mais legal porque ali em cima tem coisa para explorar. Nada a ver. Olha lá, então. Tem um lugar todo escuro aqui. Olha lá, e aí? O que a gente veio fazer aqui, velho? Oh, pegar a batata. Ah, tá. Olha se acha a caixa de batata aí. Ah! Meu Deus do céu. Você viu? Você viu? Eu já saí daqui. Você já saiu? Caramba, velho. Tem uma cabeça ali, mano. Você acha a batata? Acabou. Tem uma aqui. Ah, não. É só o cavão. Ah, pelo amor de Deus. Agora que o jogo fala para descer ali embaixo. Vamos lá, gente. Deixa eu conversar com o capitão só para ver se ele fala alguma coisa. Vai lá. Ó. Não há mais comida. Não se preocupe. Vamos resolver. Devemos ter cavão suficiente para manter o fogo aceso. Alimente o fogo. Não, pelo amor. Tem fogo ali, né? Tem o que tem. Ah, pelo amor de Deus. Vai lá, Sala. Vou lá, nós dois. Vai descer? Não. Aham, bora, bora. Vamos lá, então. Vamos descer, galera. Ó. Cadê você, Loro? Em nome de poder. Olha lá, gente. Vamos ver o que o capitão está arrumando aqui embaixo. Só falta o que o capitão está comendo filé minhoca aqui embaixo. Escondido de nós, galera. Eu não estou enxergando nada na minha frente, velho. Vai. Você está com o fosfuro desligado. Pera aí. Cadê o capitão? Ó. Que parada é aquela, velho? Você vai enxergar daí para ver, Lucas? Eu vou sair daqui. Você viu o capitão passar dentro do buraco? Sim. Será que o capitão foi comido? Ai, meu Deus do céu. Ó, pera aí, pera aí, Lucas. Essa parede quebrou, velho. O que é isso aqui, mano? Tem que pegar a chave. Corre, corre. Tem que voltar, tem que voltar. Pega a chave, pega a chave, então. Ai, ai. Porcaria do bicho, está tentando me rodeir. Não, eu já peguei a chave. Você pegou? Pera aí, galera. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. É uma aperração. Eu não peguei a chave. Você não pegou? Você já pegou? Peguei. Sobe, sobe, sobe. Ai, meu pai. Corre, corre. 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 Você viu o que que é? Sim. É um bicho com uma cabeça de careca. Não entra aí. É pra onde? Ele vai te pegar fácil. O que não tem que fazer, então? Só sai daí. Ai, ai, ai. Vem cá. Pra cá, pra cá. Acho que tem que abrir aquele volante ali, ó. Ah, tá. Pera aí, eu não consigo correr mais, não. Vou lá, gente. Se o bicho aparecer, rapaz. Ai, 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 ai. Ai, é. Tô virando o volante. Ele entrou dentro da casa. Vigiei pra nós. Tô rodando o volante. Meu Deus do céu. Eu tô sem velocidade, Lucas. Eu tô sem velocidade, véi. Você tá vendo só ele me pegar aqui, né, Nuta? Morri. Morreu. Morri. Eu acho que a sujeira do Converse é esse monstro que saia de madrugada, não? É verdade. Galera, é isso aí, gente. O jogo. Eu acho que eu nunca mais queria entrar num barco. É, e também... Esse bicho careca aí... Esquisito. Então é isso aí, minha gente. Deixa o seu like, se inscreva no canal. Tchau. Tchau, gente.